Aham! Posso sentir o cheiro. Cheiro é meio estranho. Definitivamente não é um bolo. Preciso descobrir. Acho que tô chegando perto. O que é isso? Ah! Semi, por que você tá gritando? Ah! O que é isso? É um peixe. O meu almoço. Quer um pedacinho? Hum! Não. Valeu. Passo essa. Outro cheiro esquisito. Ah! Digamos, é só um sabor. Eu gosto de peixe. Hum! Existe peixe doce? Não tenho certeza. Não se preocupe. Vou pensar em algo. Ok. Hoje eu vou fazer um delicioso peixe pro Sam. Aqui eu tenho um lindo abacaxi e algumas maçãs vermelhas. Agora deixamos o abacaxi de lado e começamos com a maçã. E cadê as balas? Balas? Bem, eu achei que você faria um peixe com doces. O peixe será doce, mas não com balas. É algo mais saudável. E também será algo doce. Espere pra ver. Bem, tá bom. Pode me trazer alguns palitos? Oh! Só um momentinho. Temos que cortar as maçãs. Mas tenham muito cuidado com a faca. Cortaremos um pedaço. Não muito. Assim. Viramos e cortamos em triângulo. Com muito cuidado. Assim. Hum! Isso lembra algo? Preciso de outro triângulo de maçã. Vou cortar outro pedaço de maçã. Um menor. E cortar assim. Feito! Hum! O que o Sam está tramando? Enquanto isso, Sam, o corajoso pirata, se arrasta pela selva. Ele estava pronto para qualquer perigo. Ele tinha suas lanças fiéis. Elas o salvaram diversas vezes. Oh! Sim! O tesouro estava bem perto. Quase podia tocá-lo. Sam! Aaaaaaah! O que? Você não pode assustar os valentes piratas assim! O que você está fazendo aqui? Estou procurando por tesouros na selva. Não está vendo? Ah, tá. Bem, eu só vou pegar um pedaço de abacaxi e um palito. E você continue procurando o que quiser. Isso é inesperado. A selva ficou menor. E há menos lanças agora. Deve ser um truque de um espírito malvado da selva. Hey! Talvez ele não seja tão malvado. Especialmente se o espírito tem doces. Aqui. Obrigado, espírito. Uhum. Bem, tenho que cortar a parte de cima do abacaxi. Depois, corto outro pedaço. Hum, isso deve ser suficiente. Deixo esse de lado e corto o excesso. Depois, corto esses lindos palitinhos. Assim. Hum, aqui está a cauda. Partes do corpo. Outro. Mais um. E a cabeça. Vou colocar aqui. Já está quase pronto. Só faltam os olhos. Vou pegar um mini marshmallow. Corto um pedacinho. E coloco em cima da cabeça de maçã. Hum, ah, o pirata vê o tesouro. O pirata agarra o tesouro. O pirata pode comer o tesouro. O pirata prova um pedaço de peixe? Sério? Bem, provavelmente é possível. Hum, isso cheira muito melhor. Pessoal, cliquem em gostei e não se esqueçam de se inscrever no canal para ver as novas experiências culinárias do Sam. E se vocês fizerem o peixe em casa, mandem fotos nos comentários. Tenho que descansar das minhas aventuras de pirata. 15 slimes em uma caixa. E uma coca. E uma coca.